Música Estamos de volta com o programa Biosfera pela Sustentabilidade do Planeta e hoje nós estamos conhecendo um pouco da história da Oficina Escola de Luteria da Amazônia. A Amazônia oferta uma diversidade muito grande de espécies florestais, arbóreas, que, fazendo análise comparativa das propriedades físico-mecânica e acústica, nós chegamos num grupo enorme de espécies que podem substituir essas espécies tradicionais. Então, sem criar pressão... Sem perder a qualidade no lance da questão da confecção mesmo, dos instrumentos. Você discute muito isso, né? Se percebe no depoimento dos músicos, na relação dos músicos com o instrumento, que estão habituados a trabalhar com as maneiras tradicionais, que quando eles começam a perceber que, com essa informação científica, que está tudo em volta, tem um processo científico de conhecimento, e há uma quebra de resistência e há uma apropriação. Eles se sentem interagindo com o instrumento. Então, a Amazônia pode e será, certamente, o celeiro de oferta dessas madeiras para o futuro e as espécies que vão estar disponíveis, se nós tivermos o cuidado de manejar as florestas com responsabilidade, em especial, certificar essas florestas. Como é essa questão, Rubens, da certificação lá na região? Você que é da floresta, você está lá... Aqui para o sul, a gente sempre recebe as mesmas notícias. Desmatamento, queimada. Você, observando, fazendo esse trabalho com esses meninos, da questão de trabalhar com madeira certificada. Como é que é isso na realidade? A certificação FSC, quando chegou nas florestas tropicas do Brasil, ela trouxe uma qualidade, primeiro, para a operação. Melhorou consideravelmente a produção, porque o escopo da certificação exige que os colaboradores da empresa tenham capacitação, sejam treinados, o uso do EPI. Então, a proteção diminui consideravelmente os acidentes florestais, que é uma área de alto risco. Antigamente, era comum você cortar uma árvore e jogar árvore em cima da sua família. Por quê? Porque você não podava, você não cortava os cipós, você não preparava a floresta para ser explorada. O advento da certificação, ela reduziu consideravelmente os acidentes florestais e, inclusive, os fatais. Os danos para a floresta foram reduzidos. Por quê? Porque você começou a trabalhar técnicas novas, de corte direcionado, você começou a cuidar mais da floresta, tratamento silvicultural, que é, depois da extração, você cuida a floresta para ela se regenerar. Então, o advento da certificação, ela não é apenas, para nós, do movimento social da Amazônia, ela não foi um instrumento de mercado. Ela foi, de fato, um garantia de direito. Ela garantiu o direito das populações que vivem em torno das operações. Direito dos Amazônias, às vezes, sentidos. Direito dos trabalhadores. Então, isso são ganhos que apenas a sociedade, os interessados, criando suas convenções e seus acordos, isso tende a melhorar, independente de qualquer legislação. Agora, Rubens, como que vocês trabalham essa questão na oficina escola, essa questão da conscientização? Durante o processo todo de confecção, o processo todo de trabalho de confecção de um instrumento, esses jovens são despertados para essa consciência local, para a valorização local mesmo? Então, o projeto tem muito essa preocupação da alfabetização ecológica, da preparação do indivíduo para o século XXI. A gente acredita que é fundamental trazer essas informações de relação entre o homem e a natureza, que ela sempre existiu e foi dicotomizada, de forma que o homem passou a não fazer parte do ambiente, que é um grande erro. Então, a escola, ao conhecer o processo de certificação, no ano de 1998, quando nós nascemos, quando eu criei o projeto, eu tomei conhecimento desse processo de responsabilidade socioambiental que se criava na Operação Florestal. Nós adotamos a certificação como um instrumento de responsabilidade socioambiental. Nós não tínhamos nenhum instrumento para vender, não tínhamos nenhum produto para vender. A gente certificou a escola apenas para formar, dentro desse contexto, essa juventude que lá estavam, com os princípios da socioresponsabilidade. Nós temos, segundo o INPE, de 2004 a 2010, nós baixamos de 22 mil quilômetros de desmatamento anual para 6,5 quilômetros, que é muito ainda, não tem o que festejar. Isso é mais do que uma cidade de São Paulo, que se joga no chão por ano, é muito. Temos que reduzir e reduzir mais. Mas isso só é possível porque, claro, teve a ação do Estado com política de comando e controle, mas também teve empoderamento das comunidades, dos povos e comunidades tradicionais, dos povos locais. Valorização dessa comunidade, né? A valorização delas, que permitiu a criação das unidades de conservação, da destinação dessas florestas públicas para uso comunitário. Você acredita que para a floresta não há nenhuma política de estímulo? Não há universidades, escolas que ofereçam conhecimento, que oferam conhecimento para você transformar aquele recurso em quase nada? Como tem a política da agropecuária, da agricultura, né? Que são extremamente subsidiadas. Altos investimentos. É necessário manter a floresta para manter a vida. Sim. É necessário manter a floresta para manter o equilíbrio do clima. Essas chuvas de vento que a gente está vendo acontecer, esses acidentes climáticos que nós estamos acompanhando nos últimos anos, eles são consequências da perda de floresta. O que acontece lá em relação ao clima? Influencia o pessoal que está no sul do país? Com certeza. A floresta tem um programa de pesquisa, o doutor Antônio Nobre foi um dos nossos brasileiros baluartes nesse processo, que descobriu que a floresta amazônica não era o pulmão do mundo, mas ele é o oceano de vapor, ele é o oceano de chuva. Então, essa evaporação que a floresta faz gera as chuvas para o nosso continente. Então, se você remove a floresta, você não tem o processo da evaporação, se você não tem a evaporação, você não tem o vapor, se não tem o vapor, você não tem a chuva. Entendeu? Então, é... Exige uma responsabilidade de todo mundo, tanto local quanto nacional. Há consequências absurdas, porque você pode alterar o ciclo de produção de alimentos. Se você reduz a chuva de alguns ambientes, você aumenta a fome, porque você vai reduzir a capacidade da vida de se reproduzir. Você desloca de região, culturas, para outras, porque o clima, o microclima se alterou. Gente, é uma confusão. E só quem sofre são os menores, são os mais pobres, são os mais sofridos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Rubens, a gente sempre fala aqui no programa Biosfera que para a gente preservar, cuidar, a gente precisa conhecer. Então, faça um convite agora para as pessoas que estão nos assistindo para conhecer a Amazônia, para que a gente possa realmente tomar posse desse espaço, mas de forma responsável. Então, lá no GTA, nós temos um slogan aqui assim, vamos amazonizar o mundo. E assim, a Amazônia está precisando da atenção de todos. Então, tem que ter cuidado. A responsabilidade é de todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado.